Drag me as a queen Oi pessoal do YouOnline Brasil, tudo bem? Hoje nós vamos dar dicas sobre o nosso dialeto particular. Por exemplo, se você estiver andando na rua e me ver falar A cuenda que ela amapou babado, eu apenas quis dizer Olha lá aquela mulher maravilhosa! É, isso aí. E esse nosso dialeto se chama? Pajubá. Exatamente. Por exemplo, eu falei Okó, toma esse aqué e me traz um otim Sabe o que é isso? Querido boy, toma esse dinheirinho e me traz uma bebidinha E não para por aí Eu posso simplesmente dizer Que a pata odara combina com o seu picomã E eu disse apenas Menina, que sapato bafo combina com o seu cabelo Tá vendo? Ou seja, você já pode usar o seu dialeto pra jubá no seu dia a dia pra qualquer coisa, menina Ó, não vamos esquecer do quê? Da nossa hashtag Drag me Brasil Tá babado, tá babado, tá babado Tá confusão Não tira aqui Amara Amar o povo vão amar Amar o povo vai adorar Nossa, os picomãs vão mudar completamente E o bof que eu coendei ontem, menina Chora? Babado Eita Ai, depois você come Rolou, Tim